Eu estou no camarote VIP da União da Vila do IAPI para mostrar para você os preparativos dessa escola para o Carnaval 2009. Vem comigo! Nosso título é o arroz, o grão sagrado que na vila tornou-se tesouro. Então a gente vem fazendo uma viagem contando a história do arroz. A gente começa falando de uma lenda indiana, passa pelo arroz na África, na China, chegando no Brasil e até o arroz do ano 3000 como fonte de energia, nutricional, como aditivo na indústria. Então a gente vai abordar o arroz em suas diversas facetas. É um tema bastante interessante, vai ser um grande carnaval. A estandarte vem abrindo a escola, então ela tem que vir com muita alegria, simpatia, muita garra e energia para... E ela é uma responsabilidade, né? Ela vem na frente, então ela tem que abrir com toda alegria. Isso aí, o trabalho da Morte de Sandarte. Eu espero que a União da Vila do IAPI faça um ótimo desfile e que a gente consiga o título que faz bom tempo que a gente está lutando. A gente está fazendo um trabalho bem bom, bem bacana, a Elida vem, volta em breve e a gente vem forte para a Avenida, se desfizer. Esse é o meu quinto ano entre indas e vindas, né? Mas é o segundo ano consecutivo. Qual é o teu estilo? O meu estilo é uma bateria que a gente tem por característica de ser alegre, ensaiar bastante para poder passar tranquilo na Avenida. O meu estilo é o seguinte, é um sorriso no rosto e o coração na ponta da baqueta. Esse ano a gente prepara um grande espetáculo. Dois anos de carnaval, onde apresentou as mudanças do mundo, a questão da América. Esse ano a gente vai mostrando uma história do arroz, um tema muito rico, um tema que a gente vai arrebentar na Avenida, como diz o samba, né? O Porto Seco vai balançar. A vila é a vila que eu pedi a Deus, né? Carnaval maravilhoso, esperamos todos aí, convidamos todo mundo para vir a quadra. Bernardino, Silveira Mourinho aqui, 911, e é isso aí. E como é que vai ser o grito de guerra? Alô, União da Vila do EPI! Vamos lá, meu povo! Vamos junto, bem pegado! Senta a boa, eu que quero! Senta a boa, eu que quero! E como é que vai ser o grito do feijão, é matéria-prima da gastronomia, tesouro exaltado da União, ponte de energia pra locomotiva, riqueza grão sagrado desse chão. Eu quero ver... E como é que vai ser o grito do feijão, é matéria-prima da gastronomia, é matéria-prima da gastronomia.